Pai, 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 casa na praia, pai, pai, festinha com os quebrada, pai, pai, então vamo a caçar, pai, pai, o mais faz bojo, pai, pai, tipo assim, é o DJ TN Beat, vida! Pai, pai, bate o revoada, pai, pai, não vamo a caçar, bate o revoada, pai, pai, tipo assim, bate o revoada, chama ela que ela foi, bate o revoada, entrada 08, 07, bate o revoada, chama ela que ela foi, bate o revoada, pai, pai, cheguei chegando e nóis tá naquele pique, elas tão fazendo estrape, louca de um esqui, É o DJ TN Beat, vida! Cê acha que cê é bom? 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 Pai, 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 casa na praia, pai, pai, festinha com os quebrada, pai, pai, então vamo a caça, pai, pai, o mais faz pôs jota, mas marca, tipo assim É o DJ TN Beat, vida Pai, pai, bate o revoada, pai, pai, então vamo a caça, bate o revoada, pai, pai, tipo assim Pate o revoada, chama ela que ela foi, pate o revoada, entrada 08-7 Pate o revoada, chama ela que ela foi, pate o revoada, pai, pai, cheguei chegando e nóis tá naquele pic Elas tão fazendo strip, louca de uns que Fazendo strip, louca de uns que Fazendo strip, louca de uns que É o DJ TN Beat, vida Cê acha que cê é bom? 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 Cê acha que cê é bom?